Música Se tu tens uma dor em tua alma Até pensas que vais fracassar Para Deus não há impossível Nosso Deus hoje vai te livrar Para Deus não há impossível Até mortos Ele pode ressuscitar Se tu tens um problema difícil Até pensas em desesperar Para Deus não há impossível Nosso Deus hoje vai te livrar Vê-te agora Sua mão estendida Estendida pra te abençoar Sua mão não está encolhida Nosso Deus hoje vai operar Para Deus não há impossível Até mortos Ele pode ressuscitar Se tu tens um problema difícil Se tu tens um problema difícil Que vai te livrar E vai te livrar